Você sabe o que é sonegômetro? Não? Vai saber agora, está na hora do Globocop. Globocop sobrevoando a esplanada dos ministérios, está aí esse início de tarde chuvoso, a bordo do Globocop está Bárbara Lins. Muito boa tarde para você, Bárbara Lins. Que história é essa de sonegômetro, Bárbara? Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. A gente está sobrevoando a esplanada dos ministérios para mostrar que o placar da sonegação fiscal voltou a capital hoje. Placa esse que vai mostrar para a gente quanto o país deixou de arrecadar desde o dia 1º de janeiro. O estudo mostra que em menos de 100 dias o país deixou de arrecadar 106 bilhões de reais. E esses dados fazem parte da campanha Quanto Custa o Brasil para Você, realizada pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. No ano passado, o contador fechou o ano marcando uma perda de 415 bilhões de reais para os cofres públicos. Para se ter uma ideia, com esse valor que deixou de ser arrecadado, seria possível construir 3.563 presídios de segurança máxima, distribuir 1 milhão de bolsas-famílias ou equipar 3 milhões de postos de saúde. O estudo também mostra que se não houvesse a sonegação fiscal, o peso da carga tributária poderia ser reduzido em mais de 28%. Fábio? É muito dinheiro sonegado, Bárbara Lins. Obrigado para suas informações.